. . . . . . Gil! Gil, deixa eu entrar. Eu estou com a bichinha aqui estourando. . 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 O que foi? Preciso da sua ajuda. Sabe os equipamentos? Uhum. Então, não consegui. Como não conseguiu, Gil? Você falou que tinha conseguido. Diz eu, não disse, né? Quem falou foi a Luísa. Mas você não desmitiu, né? Ela tinha acabado de se demitir, Ana. O que você queria que eu fizesse? Contar a verdade. É o mínimo, Giovanna. Pega o papel. Mas, o que aconteceu? Ela não quis emprestar? Querer ela quis. Qual foi o problema? Eu e a Marina... Não, para. Você disse que não era mais suscetível aos encantos dessa mulher. E eu não sou. O que aconteceu, então? Fala, você sabe que você pode contar comigo, Gil. A gente transou. Ai, Gil. Tá, mas também não foi nada demais, tá? Foi só sexo. Mas? Mas elas estão juntas. Sou muito otária de achar que elas não iam ficar juntas, né? A Clara é exatamente o tipo da Marina. Praticamente uma Simone de Beauvoir, lésbica, cineasta, bem mais nova que ela. Não, para. Você é mil vezes melhor do que essa garota. Dirigindo pornô enquanto ela vai para a Gramado? Dá para vocês dois saírem logo daí? São dez para as quinze. Eu ainda preciso tomar banho antes da gente sair. Tá, já vai. Olha, acho bom você resolver isso logo. Gente! Antes que seja tarde demais. Vamos, gente. Tem menos de meia hora. Tá bom, mamãe. Você tem certeza, Lu, que esse aqui é o melhor lugar para esse tipo de coisa? Melhor aqui que lá em casa. Sei lá que tipo de gente vai aparecer. Tá bom. Mas pelo jeito não vai ser do tipo normal. Ai, meu Deus. Oi, tudo bom? Eu sou a Mortícia Spank. Carlinho Staioba. Eu sou conhecida como Madeira. Eu sou a Verônica Marti. Lucas Monta. Mirão. O Mr. B. Ui! Gosto muito de ser pendurada. Adoro. Se tiver como se pendurar no teto. De quatro. Adoro ver ela. Missionário. Meia nove. Linguadinha na xereca. Chupadinha no pul. Invertido. Cangropernita. Do peixe no tremelique. Assim, eu sempre gostei de fazer os clássicos, tipo, O Senhor dos Anais, A Jorrada das Estrelas. Prazeres Assassínios, Meu Marido, Meu Cavalo. A Grande Ursa. A Biscate do Soldado Ryan foi uma experiência incrível. E a união do elefante. Imagina, gigante. Put some fire. Luizão, onde é que você... A gente precisa de um amor. Eu não falei pra você colocar em grupo de ator, pelo amor de Deus. O que é que esse cara falou? Esse aqui é o roteiro? Pupelo. Adoro trabalhar com pupelo. Vocês querem que eu fale isso tudo? Sinceramente, eu não entendo. O filme por lua é chegar e meter a rola. Mas é só sugestão, né? Eu não vou fazer esse filme se tiver que decorar essa fala toda. Eu preciso disso. Eu posso cantar também. Vocês querem que eu cante? Esse é o Ash. Esse é o Pikachu. Pokebola! Vai! 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 Eu desisto. Calma, Gi. Eu ainda sou 20 para as 6. Dá tempo de... Dá tempo do quê, Luiz? É de aparecer mais uma que sabe mexer o peito? Vai, pokebola? Não, calma, Gi. Calma. Eu acho que... Não é tão ruim assim. Talvez aquela... Aquela do piercing. Não. Essa não. Ai, gente, eu quero uma garota normal, um cara normal. Essa gente parece que é maluca. Né? Giovana, é pornô. A gente não precisa de ninguém e de cada Oscar, não, tá? Tá, mas a gente também não precisa esculachar, né? Oi. Vocês que são da produção da Janela Inscreta? Sim. Sim. É. Bem diferente. Diferente como? Hum. Diferente, tem mais história. Bem mais preliminares. Você percebeu que, bom, a ideia era bem essa mesmo. Aham. É, a nossa ideia é fazer um pornô mais erótico, artístico. Hum. Inclusive, é o que tá se vendendo mais ultimamente na Europa. Na Europa? É. Novele Vague. Novele? Vague. Tá vendendo mais que Amador. Hum. Você já tem ator? Ainda não. Entrevistamos vários hoje, mas estamos procurando. Gente, se vocês aceitaram uma sugestão minha, eu conheço um cara que ele é perfeito pra isso. Posso chamar? Por favor. Uhum. Oi, amor. Gente, esse aqui é o Rodrigo, meu namorado. Tchau. 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 Tchau.